Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Calopsita, senhores. Temporada de reprodução a todo vapor e esse vai ser um vídeo pra atualizar vocês. Vou mostrar quais são os casais que estão se destacando, quais já começaram postura. Porque hoje, gente, olha o que eu tenho aqui. Olha que coisa linda, eu tenho que pegar com o maior cuidado do mundo. Porque essa aqui é a minha caixa de ovos. Tá, vou mostrar um pouquinho agora eu filmando aqui de cima. Aqui é onde eu guardo os ovos, do manejo dos ovos. Você já ouviu falar sobre essa estratégia, sobre essa técnica de reprodução? Vou explicar isso pra vocês e o dia é importante porque eu vou mostrar quem são os pais desses ovinhos. E hoje é dia de devolver os ovinhos pra dentro do ninho. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de Calopsitas. Se você não é inscrito no Calopsitas Fiore, se inscreve agora, tá? Não enrola não, deixa o like aí, porque toda semana tem um vídeo legal. E eu vou atualizando vocês, vou mostrando passo a passo aqui da minha criação, que dá certo, que não dá certo. Pra você que também é, que é criador, que tem Calopsitas, ou que quer ser criador, aprender também aqui com as minhas experiências. Mas vamos lá então, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa prática do manejo dos ovos, que é bem simples. Consiste em tirar os ovos, só que você tem que tirar o ovo no dia que ele foi botado. Antes do embriãozinho começar a se desenvolver ali dentro. E depois você vai devolver esse ovo, quando a ave já tiver botado 3 ou 4 ovos. E já explica o motivo de você ter que fazer isso aí, tá? Mais ou menos o seguinte, a Calopsita, assim como várias espécies de aves, elas não vão botar tudo de uma vez. A Calopsita, ela bota hoje, amanhã ela não bota. Ela vai botar no terceiro dia. No quarto dia, ela não bota. Ela vai botar no quinto dia. No sexto dia, ela não bota, entendeu? Então ela bota um dia e meio que se prepara, descansa um dia. Só que muitas vezes ela já começa a chocar esse primeiro ovo. Então o que acontece? Esse primeiro ovo botado, se você não fizer o manejo dos ovos, o pilhotinho vai nascer, às vezes, dois dias antes do primeiro, ou melhor, dois dias antes do segundo. Ou às vezes, três dias antes do segundo. Às vezes, uma semana. O pilhotinho mais velho vai ter uma semana de vida, o mais novo tá nascendo agora. Mas qual que é o problema disso? O problema é que dentro do ninho, se você tiver quatro, cinco filhotes, vai começar a ter competição. Os maiores vão se alimentar mais, os pequenos vão ficando cada vez mais subdesenvolvidos. Às vezes, nem são tratados, são abandonados pelos pais e morrem. Quando você faz o manejo dos ovos, eu gosto de devolver os ovos. Depois que foram botados os três, daí eu tirei, tá? No primeiro dia, botou, já tirei. Botou o segundo, já olhei, já tirei. Tirei os três ovos. Hoje, a maioria dessas aves aqui, que são com três ovos, vão botar o quarto ovo. Talvez já até botaram. Então, agora eu devolvo e eu garanto que pelo menos os quatro primeiros filhotes vão nascer ali no mesmo dia, ou no máximo ali, com um dia de diferença. Às vezes, ainda vem o quinto, o sexto, até o sétimo filhote, quando a gente dá sorte. Só que daí a gente vai ter outras estratégias depois, fazer o manejo de ninho, de filhote, enfim. Tem mais uma estratégia que eu vou mostrar pra vocês também, ao longo da temporada, se for necessário, tá? Mas vamos lá. Então, agora eu vou mostrar. Comecei a temporada aqui com quase 20 casais, na verdade, 19 casais. Eu acredito que nem todos vão se reproduzir, porque tem alguns que ainda não são casal formado, não estão namorando. Então, vai ficar pra próxima temporada. Mas, pelo menos aqui, se não me falha a memória, acho que uns 13 casais que já iniciaram postura. E eu convido vocês pra me acompanhar agora, enquanto eu vou devolvendo aí os ovos pro ninho, e vou falando um pouquinho pra vocês sobre a minha criação e também as características genéticas de cada casal que eu tenho aqui. Essa é a primeira gaiola que abriu postura, a gaiola do meu clear, tá? E olha só, galera, eu marco aqui no ninho, o número 2, e marco também o potinho onde os ovos ficaram guardados, tá? Então, aqui eu tenho três ovinhos. Talvez já tenha o quarto ali, deixa eu abrir o ninho, tem uma cravinha aqui do lado, eu tiro a cravinha, abro o ninho, ó, e olha que coisa linda. A feminha tá ali, ó, provavelmente a feminha tá em cima dos ovos. O machinho tá ali, ó, esquentando o ninho. Galera, essas aves aqui eu tratei as duas na mão. Eu abro o ninho, elas não se assustam, elas não saem correndo que nem dois doidas do ninho. Por isso que eu falo, ave mansa é tudo de bom pra reproduzir. Aquele negócio que a ave arisca é melhor, é pura mentira, puro recalque de quem acaba não tendo aí aves mansa. Deixa eu subir mais o meu pedestal aqui, né, que daí vocês vão conseguir ver melhor. Primeira coisa aqui é identificar se tem algum ovinho, não tem, mas ela provavelmente deve botar em instantes o quarto ovinho. E eu vou colocar aqui, ó, os três ovinhos. Esse casal geralmente bota quatro, cinco ovos, toda a postura. Na verdade é a segunda postura deles, né? Então tá aqui, ó, os três ovinhos. Assustaram um pouquinho. Vem, lindinha, vem botar aqui. Vem, vem. Provavelmente logo eles vêm aqui aquecer o ninho. Vou deixar eles em paz, não vou estressar muito. Agora é a vez do Biquinho e da Olívia, tá? Os dois casal que eu gosto bastante também, que vão receber os ovinhos de volta. Que tal o ninho deles? Deixa eu ver se eu abro a lateral pra vocês verem. Ah, não vai dar. Tá abrindo em cima mesmo. Essas gaiolas que são externas, eu prefiro abrir em cima, tá? Que tal o ninho deles? Não botou o quarto ovinho ainda. Vou devolver agora também três ovinhos aqui da Olívia e do Biquinho. Agora aqui é um casal especial da Luna, que é a Sarlequim, cara branca, com o meu Queen Face, gente. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das mutações mais bonitas de calopsita, tá? Eu vou ter que abrir em cima aqui, que não deu espaço pra tirar a travinha, mas vamos lá. Olha lá o Queen Face. Além de ser raro, também é um ótimo pai, ó. Tá chocando lá. Ele é arisco, tá? Então eu vou fechar o ninho e vou devolver os ovos com mais cuidado. Talvez já tenha o quarto ovo ali, ó. Que ele tá em cima de alguma coisa. Mas tem aqui mais três ovinhos deles também, né? Três coisinhas raras que podem nascer, né? Deixa eu devolver os ovos aqui pra eles não estressarem muito. E aí Próximo casal que eu vou mostrar pra vocês é do George, que é esse cinza cara amarela que tá com a cabeça lá no ninho. E da Charlotte. E também tem três ovinhos, tá? Detalhe, essa ave, galera, já tem dez anos que está comigo, tá? Provavelmente ainda é mais velha do que isso. Nas duas últimas temporadas eu não coloquei ela pra se introduzir porque ela tinha ficado viúva. Então ela formou casal com o George, se acertaram e botou três ovinhos, tá? Vamos ver se uma ave de com dez anos vai ter filhotes. E isso é um casal que choca super bem, ó. O macho já entrou lá no ninho. Vou devolver aqui agora os filhotes pra esse ninho aqui também. Agora chegou a hora do ninho número seis, que é o ninho do meu querido Apolo. Confesso pra vocês que o Apolo tá bem estressado, não sai do ninho por nada. E o que acontece? Ele já botou dois ovinhos, ele não, né? A Laurinha já botou dois ovinhos e eu vi que o terceiro tá lá. Como eu já tô devolvendo vários ovos hoje, eu já vou devolver o deles também, né? Que assim eles já começam a chocar e daí eu vou ter vários ninhos aí tendo os filhotes no mesmo dia. O que é muito interessante caso eu precise fazer algum manejo de filhotes entre casais. Olha lá, gente, que lindão o Apolo com os seus ovinhos, né? Achou que o Apolo não ia aparecer nesse vídeo? Mesmo aqui chocando ele vai aparecer, né Apolo? Tchau, Apolo! No próximo casal que eu vou mostrar tem um ponto bem importante. Tem esse casal que eu gosto bastante, aquela fêmea, gente. Olha o porte dela. Fantástica, que é uma reversa, sua cara amarela. O macho é um quase reverso cara branca, só que tem um problema. Não vou devolver os ovos pra eles, tá? Já vou explicar por quê. Esse aqui é o Olavo, tá, gente? Um ave que nasceu aqui na criação também. Vocês estão vendo que ele tá com falha de pena no topete. Ali no pescoço também já tá aparecendo penas falhadas. Isso porque a fêmea está tirando penas do macho. Isso indica que ela tá estressada. Alguma coisa não tá certa. Se eu colocar os ovinhos pra eles, provavelmente eles vão chocar, tá? Pode ser que até tratem bem dos filhotes. Mas é bem provável que ela continue tirando pena do machinho. E eu tenho muita dó no machinho quando isso acontece. Às vezes acontece do macho tirar pena da fêmea. Mas geralmente é por estresse. O que eu vou fazer nesse caso? Qual é o meu manejo? Eu vou passar esses ovos aqui pra um casal ama, que eu já vou mostrar pra vocês. E vou separar esse casal aqui por um período. Pro macho regenerar as penas. E a fêmea também eu vou fazer um trabalho. Deixar ela ficar um pouco sem macho. Pensar um pouco no que ela tá fazendo. Trabalhar um pouco com o enriquecimento ambiental. Dar um descanso pra ela mais prolongado. Quem sabe numa próxima temporada ela melhore esse comportamento. Ou eu posso usar ela sempre pra botar e não deixar ficar muito tempo com o macho. Pro estrago não ser maior do que isso, né gente? Porque não dá pra deixar ela tirar todas as pelinhas ali da região do pescoço do tupete do macho. Não é não, Olavo? Logo, logo você vai tá livre, cara. Aguenta mais um pouquinho. Ela já botou três, né? Vamos deixar ela botar, quem sabe aí, quatro, cinco ovos. No máximo é o suficiente. Depois eu já separo o casal. E quem vai chocar esses três ovinhos aqui é esse outro casal. Aqui é o Romeu, tá galera? O Romeu que já iniciou a postura também. O que que acontece? O Romeu é um ave excelente. Choca e trata muito bem dos filhotes. Porém, ele é portador de lutino. A fêmea dele também não é lutino. E o que que acontece? Os filhotes lutino dele, casal binos, lutino cara branca, nascem com aquela falinha do tupetinho. O Romeu tá brabo, Romeu. O Romeu é manso também. E nasce com aquela falinha, né? Com a famosa carequinha dos lutinos. E essa carequinha, gente, é uma coisa que nós, como criadores, temos que evitar ao máximo. E quando a gente tem uma matriz que tem essa falha, a gente não vai usar pra reprodução. Eu gosto muito do Romeu. Ele é lindo. Não vou me desfazer dele. Mas eu posso usar ele como um macho amo aqui do plantel. Eventualmente, um outro teste que dá pra fazer é trocar de fêmea. Porque às vezes, porque essa genética da carequinha é influenciada tanto pelo macho, que é a portadora de hino, quanto também pela fêmea. A fêmea, inclusive, tá aqui dentro. Tá aqui, ó. Aquela lá é a fêmea dele, a Elza, que já botou alguns ovinhos também. Aí eu vou devolver, ó. Fiz apenas uma marquinha com a caneta, aquela caneta que escreve em CD. Daí, se ela botar mais ovos, eu vou saber quais são os ovos que eu tenho que descartar. E dá muita dó, porque apenas 25% desses filhotes aqui, que nascem nesse ninho, são albinos, né? Só que quando vem um albino, acaba vindo essa característica, né? Do filhote com carequinha. Então, deixa eu devolver aqui os ovos. E uma novidade bem da hora que eu quero mostrar pra vocês também, ó. Vocês sabem quais são essas aves aqui, ó. Aqui é nada mais, nada menos que o meu casal mais raro, que é do prata, dominante, pastel face, com aquela linda pastel face. E ali a yellow tick, com o possível portador de yellow tick. E como vocês estão vendo, ó, já terminou a quarentena deles. E receberam os ninhos hoje. Então, tô super na expectativa, tá? Pra ver se essas aves aqui... Quem sabe, eu acho que tá meio cedo ainda pra elas se reproduzirem. Chegaram tem um mês, aproximadamente. Lá atrás, ó, é um viveiro que eu tenho de filhotes, que ainda não tem idade pra reproduzir. Tá? Então, eles estão aqui. Coloquei o ninho pra testar, né? Sabe que criador, ele é ansioso. São casais já formados. Então, se estiverem prontos pra reproduzir, que seja. Agora, se não der certo, também retira o ninho. Vamos soltar eles aqui no viveiro também. Pra ver, deixar eles, né, se divertirem um pouco. Mas como a galera toda tá se reproduzindo, não dá pra soltar aves ali ainda. Então, vamos fazer esse teste aqui. Se tiver novidade, quem sabe, no próximo vídeo já tenha novidade aqui no canal. Então, se inscreve aí e deixa o like, beleza? Se você tá gostando desse vídeo e quer aprender ainda mais sobre calopsita, genética, alimentação, manejo, como alguém que realmente estudou sobre o assunto e mais do que isso, coloca em prática, eu te convido pra conhecer o meu curso Mestres da Criação, tá? Eu deixo o meu contato aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você clicou? Vai cair direto no meu WhatsApp. Vem trocar uma ideia comigo que eu te explico certinho os valores, como funciona. Já são mais de 60 aulas gravadas com os mais diversos temas da criação. E eu garanto pra você que dessa forma você também vai ser um mestre da criação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!